Este conteúdo não é recomendado para menores de 10 anos. Deixa eu pegar aqui, eu vou tomar vários sabores de Fanta, e este é um deles, Fanta Abacaxi. O rótulo de Fanta, ele é geralmente o mesmo, você tem o 9 da Fanta, sabor, tudo numa cor temática, não tem muito segredo. Agora a pergunta que fica é, tem sabor mesmo de abacaxi? Vamos conferir, agradecer ao Thiago Andrade, que me deu estes refrigerantes, para eu filmar aqui para vocês. Gente... Bicho é bom, hein? Existem outros refrigerantes de abacaxi por aí, este aqui tem realmente o gosto de abacaxi, tudo assim. Já estou surpresa. A Fanta de abacaxi não é vendida no Brasil, ela é vendida em outros países do mundo, e é um produto da The Coca Cola Company. Essa temporada vai ter vários sabores de coca, que eu ganhei do Thiago, vamos começar com abacaxi. Este é o sommelier de refrigerante. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri